Música Nesse momento nós já estamos chegando aqui de fronte a... Não sei se posso chamar de delegacia de polícia, porque pelo abandono em que ela se encontra Eu não sei bem se a gente pode considerar isso daqui como uma subdelegacia de polícia Do conjunto Amaranta, aqui bem próximo do gancho, tá certo? Aqui na Asa Norte, aqui ao lado do Igapó Agora, pra início de conversa, olha só a situação dessa bichinha, olha Novinha bichinha, novinha Se pelo menos mandasse recolher isso daqui pra sair de frente da delegacia, até que dava pra suportar Mas o pior é que eles fazem questão de deixar aqui de frente, olha só a situação desse carro aqui de dentro Mostra aqui, ó Daivira, por favor, mostra aí de dentro Vê se você tem condição de mostrar aí Pode um negócio desse? Olha os pneus aí A coisa mais incrível do mundo Bom, essa é a viatura que tá à disposição da subdelegacia aqui do Amarante Agora, se não bastasse a falta de viatura, olha só a situação aqui do portão Mas mesmo com essas dificuldades Mesmo com esses problemas Que nós estamos mostrando só algumas coisas que estão aqui na nossa frente Eles também estão conseguindo trabalhar e desenvolver um trabalho Que é respeitado pela sociedade Principalmente pelos homens de bem E aí Obrigado